Ressurgido das cinzas, o meu mundo em chamas Esse fogo rumo a vez já me alcançou Nos portais solares almejou um império Já vindo esse gold, a firma deslanchou No passado foi tola por acreditar Que algo tão simples fosse acontecer E agora ela regola os cacos Mas é você quem vai ficar em pedaços A Quintec fazendo todos os sonheiros acordados É que tipo ela é um demônio e te dá um contrato Só lealdade o que o torna pago Resolvendo problemas ou seu corpo atribulado Seu inimigo aqui envenenado Pique faz tudo pra ficar no bar Você tá pedindo pra parar no paro Mas a indústria fornece o necessário Pra se matarem ou curarem vários A diferença é a quantidade que foi injetada E a fazendo mais que o calculado Povos não podem enxergar aquilo que eu criei Financiando suas almas pra poder ganhar Eu tô pagando essas guerras, mano, eu lucrei Na nuvem de Quintec é um remédio na sua vida Em suas casas, a unidas, pode parcer, trei Tudo vai melhorar assim que não tivesse ainda E tudo se torna o império que eu conquistei Veja o ápice da guerra Nessa alquimia o seu sangue suja a terra E suas veias começam a ferver Eu sei que meu nome eles vão temer A todo custo Saunitas, meus sócios já brotam na city Então pega nada Se tu vier pra bater de frente Então se prepara pra essa chuva ácida Passando por cima de você Ela já não pode mais deixar suas pegadas Decolando nesses lucros Então calcula que a minha conta já tá ficando alta Ela tipo tá alta já O gold tá alto pra eu poder gastar Daí carry my beat, faço tu matar Isso é uma trade offer Então vem pro meu lado pra gente já poder ganhar Ai, você sabe eu te avisei Letrinhas mudas aqui o M eu já peguei Sem parvo o esquema é 150 pra vocês Assino o contrato, essa é a glass que meu freguês Isso que tá fácil, isso exalme não tem rei Se bem que o reinado lhe cairia muito bem Seu objetivo pelos portais é muito além O poder da baronesa continua a te fazer refém Sua honra e lealdade serão crescidas por todos a todo momento Você nem sabe, mas nessa cidade já se tornou apenas um experimento Então contemple o ápice da guerra E nessa alquimia misture o seu sangue com a raiva Apractoria dum-dum-dum Descarrega dum-dum-dum Descarrega dum-dum-dum-dum Veja o lápice da guerra Nessa alquimia o seu sangue suja a terra E suas veias começam a ferver Eu sei que em meu nome eles vão temer A todo custo Tchau, tchau